Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo para discutir o PL das fake news. E o Centrão pressiona para tentar assumir o comando. A apuração é dela, da Juliana Lopes. Conta pra gente, Juliana. Criando um grupo, isso significa que a pauta vai ser votada logo ou não? A ideia de Arthur Lira é que sim. Nesse caso, a criação desse grupo que a gente brinca, né? Mas geralmente quando cria um grupo a ideia é que demora mais. É o assunto, exatamente. Mas o que Lira já sinalizou para integrantes desse grupo, esse GT? Que ele quer sair da presidência com isso votado. Então tem que acontecer ali até o fim do ano, né? Essa é a expectativa do grupo. Ele inclusive deu ali alguns prazos, olha, discutam até setembro, deixem a eleição passar e aí a gente tem uma votação aqui no Congresso. E a escolha dos integrantes, são 20 integrantes, tem muita gente por ali, tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem gente do PL, do PT. A ideia é que eles consigam encontrar um caminho de consenso para esse debate que se arrasta no Congresso Nacional. Então a expectativa é que dali saia um texto mais enxuto do que o que estava sendo discutido até agora. O PL das fake news estava sob a relatoria de Orlando Silva, que é ali da esquerda. Mas as lideranças do Congresso internamente dizem o seguinte, olha, Lira ficou desapontado com o trabalho que foi feito por Orlando Silva, porque além de não conseguir um caminho ali do meio, no começo desse ano ele começou a endossar um discurso que estava muito governista em relação a fazer uma pressão para que o PL das fake news fosse aprovado. E isso acabou afastando de vez ali a oposição, fazendo com que ele fosse ali uma vidraça para quem acha que esse projeto é o projeto da censura. E aí, diante desse impasse, Lira deve escolher por um nome ali do grupo. Orlando Silva faz parte desse grupo, mas o Centrão está fazendo uma pressão. E eles defendem que o nome mais do centro vai ser o conciliador entre esquerda e direita nesse debate. Só para a gente entender o que tem dentro do projeto, regulação das redes sociais, das plataformas, para evitar a situação de disseminação de notícias falsas. Tem ali uma discussão sobre responsabilizar ou não as plataformas por esse conteúdo. Orlando Silva já colocou, inclusive, outros pontos que tratam sobre esse assunto, como a remuneração por conteúdo jornalístico das plataformas. Então, tem muita coisa nesse texto, inclusive punição para quem dissemina notícias falsas. Esse é o ponto principal.